Santo és nosso Deus eterno Digno és de adoração e do amor O exalda em luz, digno és de adoração Santo és nosso Deus eterno Digno és de adoração e do amor O exalda em luz, digno és de adoração Santo és nosso Deus eterno Digno és de adoração e do amor O exalda em luz, digno és de adoração Digno és de adoração Cruz é o limpo do Santo Toda Cruz é o limpo do Santo Amém. 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 Amém.